Maracão! Esse varal desceu de um alto lugar Só pra te abençoar O que ele trouxe tu precisa pare de chorar É bênção de Jeová Ele conhece a tua vida e te enxergou O tempo de cantar Ele viu você sofrer e agora tu verás A sua glória Pedi, 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 pedi E dá-se-vos a O que acontecerá Buscai, buscai, buscai Encontrará Sabedoria Batei, 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 batei Abre-se-vos a E a porta aberta está E tudo isso que Jesus te fez e parar Foi pra te convidar O cordeiro imbaculado de Deus vem buscar A sua doiva Em mãos curadas, vestes salpicadas Virar No cavalo de Jeová E tudo isso que Jesus te fez e parar Foi pra te convidar E tudo isso que Jesus te fez e parar Foi pra te convidar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ô Tsunamita, acredita no Senhor Acredita que ele recebe o teu louvor Ô Tsunamita, acredita no Senhor Acredita que ele recebe o teu louvor Ela não pediu, mas o Senhor quis dar Um filho para ela vir se alegrar Quando passava Eliseu em tua caminhada Ela fez um quarto pra ele descansar E perguntou pra Geazinho o que posso fazer E disse dentro deste tempo ele vai nascer Acredita mulher que você vai ver A glória do Senhor descer sobre você Acredita mulher que você vai ver A glória do Senhor descer sobre você Acredita mulher que você vai ver A glória do Senhor descer sobre você Ô Tsunamita, acredita no Senhor Acredita que ele recebe o teu louvor Ô Tsunamita, acredita no Senhor Acredita que ele recebe o teu louvor Aleluia, 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 aleluia Oh Subter com Guardiola, apreciando o teu louvor Eu sou teależil do người, aleluia, 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 aí eimmeria, aleluia Obrigado.